Fala meus amigos do grupo Planta do Brasil e do Mundo, eu sou o Alan e nesse vídeo aqui vou estar mostrando esses dois produtos que chegaram Comprei com o Sérgio Adenho, link do site dele na descrição do vídeo Chegou super rápido a planta, até porque da cidade dele para a minha é jogo rápido, é do estado dele para o meu Então aqui a gente tem uma Rose Star e de brinde aqui ele mandou um achada pet Que se eu não me engano é um atai só com outra num, mas enfim, aqui é o brindezinho Olha o tamanho da raiz, maravilha Ainda vieram com folha para você ver que chegou rápido, acho que dois dias chegou Chegou dois dias, as folhas nem caíram E aqui a minha querida Rose Star, na descrição do vídeo vocês vão poder ver a folha, a flor dela Então aqui ó, não está nem mole Aqui eu vou deixar hidratando no corte raizador, só por deixar Mas ao invés de colocar três horas de relógio, vou colocar somente uma Porque a planta chegou rápido, chegou bem É só mesmo pelo estresse da viagem aí, as raízes já olhei Está tudo bem, um pouco só desidratada, aqui também só um pouquinho, mas estão quase durinhas E essa daqui é legal, que ela tem dois galhos Então top, top, top Material genético aí eu vou ter de sobra para futuros enxertos da Rose Star Ok pessoal, então é isso, qualquer dúvida já sabe É só deixar nos comentários, qualquer sugestão de vídeo também Lembrando que quando minhas plantas elas dão flores eu volto a fazer vídeo Ok, qualquer sugestão de vídeo é só deixar aí Não se esquece de se inscrever também no canal para dar aquela força, curtir Isso é muito importante, ativar o sininho pessoal, compartilhar com os amigos Porque só assim o YouTube entende que o trabalho está sendo bem visto Bacana? Então é isso, eu vou ficando por aqui E até um próximo vídeo Fui!